Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse é um martelo hipnótico. Sempre que ele bate na sua testa, você automaticamente entra naquele sono profundo, aquele transe profundo. Olha que legal. Conhece? Olha que legal, ó. Tup! 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 Pum! Você não para de rir, ele muta, não é? Não tenho culpa, gente! Não, vai parar, ó... Pum! 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 Não, foi? Tup! 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 Saudações André, dá um castigo pra ele. Vem cá, senta aqui A gente já falou pra você 33 vezes Não, não Dá um castigo, André Ó, vou te dar um castigo Você tá dançando aqui, é o seu show de hipnose Não é de dança, tá? Você ganhou na loteria Ganhou Vou te dar, segura o martelo aqui Ó, levanta um pouquinho Segura aí o martelo Imagina agora Que tem um imã aqui, ó Nesse pedaço do martelo, ele tem um imã aqui na sua testa Só que se ele encosta na sua testa, você dorme Só que fica incontrolável Porque é muito forte esse imã Pode ver, ó Uma salva de palmas E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo